Como é bom eu vir aqui toda semana e apresentar para vocês empresas sérias, empresas que a gente confia, que a gente pode colocar dentro de casa sem nenhuma preocupação. E vocês sabem que eu faço isso com muita responsabilidade, não é? Porque quando eu não aprovo uma empresa, um serviço que foi feito para mim, eu não trago aqui para vocês o que não é o caso da Refinari. Eu já falei para vocês na Refinari na semana passada, Refinari Marmoraria de Igrejinha, que está junto na montagem da nossa cozinha, da Hora da Cozinha. E hoje eu estou aqui com o Joel, que é o proprietário da Refinari. E Joel, assim, eu não sei nem como rasgar tanta seda para vocês, porque como é bacana a gente ver que tem pessoas sérias ainda no mercado, que fazem um trabalho justo, que te dão uma orientação correta e transparente, não é? E vocês são uma dessas empresas que não procuram empurrar para o cliente, vocês querem o melhor para o cliente, não é? Sim, é o nosso propósito desde a fundação da Refinari, tentar ser o mais diferente, justo e honesto possível. É, eu acho que isso que diferencia vocês também no mercado, não é? Porque tem muitos amadores, que daqui a pouco tu vê o serviço pronto, não é aquilo que prometeram. E a Refinari, desde o início, desde o primeiro contato, você se mantém iguais até o final do atendimento, sem falar da tua equipe, não é? Sim. Que é maravilhosa, que é de confiança, que são super atenciosos, não é? E quando a gente trabalha com pedras, como no caso de vocês, é um trabalho muito minucioso de medidas, não é? Me fala um pouquinho do trabalho da Refinari. A Refinari, então, vai para o oitavo ano agora e... Mas são 25 anos de experiência a tua, não é? Sim, eu já tenho 25 anos de experiência, desde o início, sei fazer tudo. Então, passei por todas as etapas dentro de uma marmoraria. E assim, a gente começa a conhecer todo o pessoal que trabalha, que se envolve com isso e a gente foi em busca dos melhores profissionais, dos melhores fornecedores, né? Justamente para... Entregar o melhor. Entregar o melhor. A gente sabe que é um investimento que é alto, né? Com certeza. Então, em contrapartida, a gente tem que oferecer sempre o melhor para o cliente. É, é um investimento alto, mas que também vai ficar muito tempo. Sim, é para sempre. É para sempre, não é? No meu caso, gente, nós escolhemos, junto com o Joel, eu até tinha uma ideia diferente e o Joel me falou de todos os prós, nós escolhemos o quartzo branco, porque ia destacar bem na nossa cozinha, não é? Na hora das gravações. Além de ser super resistente, fácil de limpar, não é? Sim. E lindo, não é? Com certeza. Joel, o quartzo, ele é basicamente o quê? Porque não é todo mundo que conhece o quartzo, não é? O quartzo, ele é um material sintético, ele é feito à base de cristais de quartzo e resina, 90% de cristais ali, prensados a alta pressão com uma resina, né? Então, o que proporciona uma durabilidade, uma dureza bem maior do que uma rocha natural, por exemplo. Então, é uma tecnologia já de bastante tempo, mas no Brasil, em virtude do preço, ele está começando a se difundir agora. E a gente pode usar ele só na cozinha ou tu pode usar ele em banheiro? Banheiro, churrasqueira, lareira, área interna, externa. Existem já materiais específicos de sintéticos que tu pode até botar no fogo. Que bacana, hein? Então, o quartzo em si, esse que a gente usou na tua cozinha, ele não é recomendado para fogo. Mas existem já tecnologias que estão começando agora que já permitem isso aí. Não, e o bacana, gente, é que quando o Joel vem fazer a visita pela primeira vez, para ver qual é a tua expectativa, ele te dá toda uma orientação que não é todo mundo que dá. Então, como eu precisava de muita funcionalidade na cozinha, precisava ser fácil para mim, todas as dicas que ele me deu, eu vou te dizer assim, ó, Joel, eu me lembro todos os dias quando eu vou para a cozinha. Porque todas elas foram certeiras, não é? E fizeram com que eu pudesse tirar o máximo do quando eu vou cozinhar, não é? Quando eu vou preparar uma receita. E tudo que tu me falasse, assim, fechou. E isso se deve para a experiência que tu tem, não é? Porque não é todo mundo que tem. E isso faz toda a diferença na hora de tu contratar uma empresa. A gente busca sempre, quando entra um material novo, se informar dos processos de corte, de montagem, como é que é a manutenção, como é que ele vai se comportar na casa do cliente, esse material, né? Então, assim, o Brasil hoje é um recordista em extração de minerais. Aqui são extraídas quase mil cores diferentes de pedras naturais. Muito bem. Aqui no Brasil, né? Fora o que vem de... A China está despontando também, então é muita informação. Claro. Que a gente não conhece todas, né? Não tem como conhecer tudo. Mas o cliente pede um material, primeiro a gente vai se informar. Pô, esse material é indicado para a cozinha? Esse material tem muita porosidade? Esse material, ele absorve muito material, né? Líquidos, por exemplo, né? Ele altera a cor quando absorve a água. Então, é a nossa obrigação estudar esse material. O cliente vão ter surpresas, né? E a passar para o cliente, dizer os prós e os contras, né? Para ele, muitas vezes, é a diferença de comprar ou não, né? Assim, ó, eu disse para vocês no início da matéria que a Refinari fica em igrejinha. Nós pegamos em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul, no litoral também. Vocês atendem toda essa região do Rio Grande do Sul, não é? Ah, a gente vai onde tem cliente, né? Então, fizemos serviços recentemente em Passo Fundo. Fizemos escritório de advocacia lá, que ficou muito legal. Que bacana. Muito legal. Xangri lá, terminamos uma casa no final do ano. Sim, vocês pegam muito condomínio. Sim, condomínio. Então, assim, é um raio de 200, 300 quilômetros de igrejinha e a gente pega tranquilamente. Quero agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço. Quero agradecer, assim, a tua parceria conosco e o quanto a Refinari fez diferença para nós, no nosso projeto. E para você que está pensando em reformar, em construir, que vai precisar de pedras, não pense duas vezes. Pense na Refinari, porque a Refinari vai até você e a Refinari traz um trabalho assim, ó. Transparência, comprometimento e nem um dia de atraso, que isso é maravilhoso, não é? Obrigada por hoje, viu, Joel? Eu te quero aqui mais vezes. Voltaremos com certeza. Tá? E vocês vão ver, senhor, o meu quarto maravilhoso, que eu me orgulho tanto, na Hora da Cozinha, em fevereiro, em seguidinha do Carnaval.